Claber da Renault já tá por aqui também. Abre a imagem pra uma... Tá todo descoladão. Hoje veio de camiseta, mas não é uma camiseta qualquer. Uma camiseta falando da Captur, que é um carro que eu tenho um carinho imenso. Né? Bom dia, Rudy. Como que você tá, menino? Bom dia, 3 agosto. Todo mundo é menino? Sou menino ainda. É, todo mundo é menino, inclusive eu. Acabei de fazer 18. Rudy. É verdade, amanhã eu fico maior de idade amanhã, sabia? Olha só, amanhã. Amanhã nós estamos com um link. Dia 18 de março eu faço 18 anos. Amanhã nós vamos estar com o link ao vivo, amanhã eu te dou os parabéns ao vivo. É, eu vou lá, você dá um desconto que eu prefiro. Um desconto? É. E vai ter, hein? Eu prefiro desconto. Minha parte eu quero em dinheiro. Olha, coisa boa. Porque eu sei que a Renault tá preparando isso. Tá preparando. E olha só, amanhã começa o grande festival de IPI na Renault. E é isso mesmo, IPI reduzido. A gente vai estar com vários carros na promoção. Cuide com o IPI reduzido. Sandero com preço de nota fiscal de fábrica, tá? Nós estamos aí com o Sandero mais o emplacamento grátis. É isso mesmo, Rudy? Que bacana. Que legal. O emplacamento é grátis. Nessa atual conjuntura do combustível, olha só, pessoal, você leva vantagem na Renault. Isso mesmo. É só ir na Renault. E olha só, Captor. Captor com 14 mil reais de bônus. É isso mesmo, Rudy. 14 mil reais de bônus. Você indo lá na Renault, fazendo o test drive já, você já leva vantagem de 14 mil reais de bônus. Viu só, minha gente? Nem precisa estar sendo aniversariante do dia pra ganhar desconto. Amanhã é o dia. É o momento que você tanto esperou pra adquirir, então, a sua Captor. Gente, eu de verdade tenho um carinho muito grande. Acho um carrão. Um dos SUVs mais lindos do Brasil, né? Entre todas as marcas. E só amanhã, aliás, só até amanhã ou até sábado? Até sábado. Até sábado, né? Até sábado. Até sábado, então. Que horário de atendimento até no sábado? O sábado a gente vai até as 16 horas. Até as 4 horas da tarde. Olha que bacana. Então você pode ir lá com calma, faz um test drive, dá uma volta, sente o carro, sabe? Afinal de contas, eu acho que é só assim que a gente decide, define a compra mesmo. Exatamente. O test drive é muito importante, Rudy. Pra você adquirir seu carro, tem que fazer o test drive. O test drive, ele é fundamental pra você fazer a sua compra. Ele é fundamental. E olha só, o Kwid, ele é o carro mais econômico do Brasil hoje. E nós estamos com a promoção que você pode ganhar um Kwid 0KM na Renault. É isso mesmo. Você concorre o Kwid comprando peças na Renault, acima de R$ 200, você já ganha um cupom. Ou se você comprar seu carro 0, você também ganha cupom pra concorrer ao Kwid. Dependendo do valor que você comprar, a cada R$ 10 mil do valor do seu carro, você tem um cupom adicional. Então se você compra um Kwid de R$ 60 mil, você tem mais seis cupons, fora o do test drive que você fez, que você não precisa gastar nada. É só ir fazer o test drive. Viu, minha gente? Então faz o seguinte, de verdade, corre pra Renault, faz um test drive, porque eu sempre falo, você precisa sentir o carro, sentir ali o câmbio, sentir a direção, saber o conforto. Sabe aquela coisa de você sentar no banco do carro, sentir-se abraçado? Pois é, a Renault, ela se preocupa em todos esses detalhes. O seu conforto, obviamente também a economia, isso é importante, principalmente agora que a gente tem visto aí o combustível aumentar. Então Kwid é o carro mais econômico do Brasil. Vocês têm noção do que isso representa pra você, além de ter conforto, força, ter a economia na compra, você tem a economia, obviamente, depois da manutenção, que é um dos carros mais econômicos também. Isso, e outra coisa, o Kwid, ele vem com controle de estabilidade, controle de tração, e ele já vem com sistema start-stop, que é justamente pra economia de combustível. Nenhum outro carro, e outra coisa, segurança, 4 airbags, Rude, é isso mesmo, o Kwid, ele vem com 4 airbags, 290 litros de porta-malas, o maior da categoria. Então assim, você acha que é um carro pequenininho? Não é não, ele tem um espaço enorme por dentro. E outra coisa, é econômico. Isso porque quando a gente fala, porque queiro não tem essa linha mais popular, digamos assim, e o Kwid, ele se enquadra nessa linha mais popular, mas ele tem esses plus, esses a mais, que muito, a grande maioria dos carros tidos como populares não tem. 4 airbags? Eu não vi isso. Ele é um dos carros mais econômicos do Brasil. Aqui, esse start-stop, né? Isso. Isso, só os carrões tem. Exatamente. O Kwid adicionou isso pra poder te oferecer, com valor justo, todo o conforto de um carrão. Por isso que o Kwid é um sucesso. É isso mesmo. E a gente tá bem pertinho, Rude. Nós estamos ali na Hanufo Marques Leal, 507, perto do Cristo, não tem erro. Chegou no Cristo, você já vai ver a Renault, uma loja muito bonita. Nós temos o melhor café de lá, você tá convidado a ir lá amanhã tomar um café conosco. Então, assim, vai lá, faz o seu test-drive. O nosso telefone lá, se você quiser agendar agora, é o 2105-0646. 2105-0646. Os nossos consultores de vendas estão lá preparados pra atender vocês. Não perde tempo, meu povo. Corre pra Renault. Adquira o seu Kwid, o seu Capture, enfim, o seu Renault Zero Kilômetro, com quem tem, com quem faz carro, de qualidade. Trebrezão, obrigado. E amanhã, aquela bagunça direto lá da Renault, viu? Loja preparada, hoje à tarde a loja vai estar preparada e vamos estar esperando o link ao vivo lá com a grande festa. Pensa ou não perca o que nós vamos fazer lá? Amanhã. Valeu.